Fala turma do Cavaco, tudo bem com vocês? O meu nome é Rodrigo, eu sou professor de música aqui em Belo Horizonte, na Escola de Música Escutarte. Hoje eu vou ensinar pra vocês a tocar mais de seis músicas no quadradinho de sol. Então galera, antes de começar aqui a aula, eu vou dar dois recadinhos pra vocês. O primeiro é que todos esses instrumentos que eu uso aqui nas minhas aulas estão disponíveis aqui na minha loja, no Magazine Luiza. Instrumentos novos na caixa, tá bom? Eu vendo basicamente os instrumentos da Rosine aqui, de Cavaquim, que eu acho que são os melhores assim pra você começar. Eles têm um acabamento muito bom. Esse aqui é o RC9, ele já é elétrico, mas eu tenho outros modelos também com a caixa mais alta aqui, se você precisar, se você gostar de um som mais encorpado. O segundo recado é, se você quiser agora também, se você já me acompanha, você pode ser membro aí do meu canal. Os planos são a partir de R$2,99 por mês, e você me ajuda a continuar produzindo esses conteúdos. Beleza? Então vamos lá. O que é o quadradinho? Eu já fiz uma aula aqui de quadradinho de dó, que foi a primeira, depois tem a dos outros tons também, mas se você chegou nessa aqui, eu vou repetir. O quadradinho é uma sequência de quatro acordes que fica se repetindo na música sempre assim. Eles têm as funções bem específicas e a gente consegue tocar várias músicas com essa mesma sequência. Algumas outras músicas têm o quadradinho também, mas às vezes tem outros acordes. Mas esse quadradinho é uma sequência muito usada aqui no samba e até em outros estilos musicais também. Mas vamos lá. O quadradinho de sol a gente vai fazer sol, mi com sétima, lá menor e ré com sétima. O samba é um estilo, um gênero musical tocado em 2x2, 2x4 na verdade. Só que eu vou colocar aqui em 4x4 para ficar mais fácil a gente adaptar a batida. Falando em 4x4, vão ser metade da batida em cada acorde. Essa batida eu já ensinei aqui no meu canal, acesse o link aí para você pegar. Então a gente vai fazer assim. Metade em cada. Treina aí um pouquinho sem música para você ficar com isso aqui na ponta dos dedos e não precisar pensar no cavaquinho na hora de tocar a música. Ah, eu não consigo tocar e cantar. Porque você ainda está pensando muito no que você vai fazer no cavaquinho aqui e aí você não consegue pensar com duas coisas que você não tem. Tocar e cantar é igual dirigir. Tipo assim, se você ainda pensa muito, fica muito difícil. Mas depois que você pega o jeito, você consegue até fazer outras coisas enquanto está dirigindo. Um, dois, um, dois, três e ó. Tocar e cantar é igual. Tocar e cantar é igual. Foge do teu amor, eu não posso viver. Foge do teu amor, teu amor é demais, posso ficar do braço e estar ao meu palco. Seja cruzado seu vendido, sua fama, eu não posso viver. Foge do teu amor, eu não posso viver Foge do teu amor, eu quero você todo dia Pra me te entregar, só pra te ir No meu caminho, já me vejo a noite Quero saber agora, eu posso fazer Eu posso fazer pra mim, pra tu falar Eu posso fazer pra mim, pra tu falar Só não posso viver hoje com teu amor Eu morro de mãos, peço, peço, peço Eu morro de mãos, peço, peço, peço Eu não posso viver, eu não posso viver Foge do teu amor, eu não posso viver Agora uma música pra vocês voarem pra valer A barata não é especial Eu posso fazer pra mim, pra tu falar E a barata não é especial E pra lá Se eu chego em casa Agora uma música pra mim, pra mim, pra mim A barata não é especial E pra pra mim, pra tu falar Eu quero saber se eu chego em casa Agora uma música pra mim, pra mim, pra mim Casa de Bambu agora Na minha casa todo mundo é boa, todo mundo é, todo mundo se ama Na minha casa de um paladar tá no céu, ninguém fala mal e ninguém me dá pra cá Na minha casa de um paladar tá no céu, todo mundo é, todo mundo se ama Vá com bala na minha casa Com a linha do peito, azeite de bebê Vai lá pra embala na minha casa Quem reza não te luta e tem que ir pra mim Se tem alguém afim Todo mundo chora, todo mundo soa Mas no doce é de praça o que vem A nossa senhora é praça Mas tem alguém afim Todo mundo soa, todo mundo soa Todo mundo chora e ninguém se casar Pois minha cara é casada no poder Recado a minha amada, coroca, tchinguelê, saudadinho Vá lá pra embalas, pensamentos dela Vou pra embala na minha casa E me deseja o que eu assisti E eu não sei o que eu assisti Não sei o que eu assisti Só de verdade Dos olhos te buscarem se abrem E a nossa suspensão é a jantar E eu não sei o que eu assisti Eu não sei o que eu assisti Por ela pra eu ser te salvar, os velhos que nos querem receberá de mim. O ar vai dizer que minha paz defende a minha vontade, que a bunda e a minha senhora sabe que ela me assente o amor de Deus. O ar vai dizer que a senhora tem felicidade, que a senhora tem felicidade, que a senhora tem felicidade. Agora o vai lá vai lá geralmente é no pagadinho de fato, mas a gente vai fazer com o de sol. O ar vai dizer que a senhora tem dificuldade, que a senhora tem felicidade, que a senhora também tem felicidade, que a senhora tem felicidade. Vai, 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 vai Uma das para-seira, que é a minha alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, estou esperando o que você é Que você me vai me marter Musquei na mão e me deixei O bole e o bole do exalto É uma dança nova que o bole e o bole É uma dança nova que o bole, 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 bole Bola e o bole, 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 bole Bola e o bole, 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 bole Seu corpo é o mar por onde quero navegar e na raiz Sua boca tem um beijo, todo o seu jeito E o meu sentimento, todo o mundo me afirmou Quando o céu é um monte de você E nada, e nada, e nada E nada, e nada, e nada Então galera, essa foi a aula de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, se inscreva aí no canal Deixe seu like, deixe seu joinha Que a gente se vê na próxima Valeu!